Vamos lá? Pronta. Versão 1.1 Tu vê a diversão? Tu vê ali a diversão? É, a diversão, é. Eu já me enchei um pouco, né? E aí coloquei. Bom, é a apresentação, né? Meu nome é Nipo Muceno, Carlos Nipo Muceno. O pessoal me conhece como Nipo. Acho que no Brasil, para fazer sucesso, tem que ter quatro letras. Não pode passar de quatro letras. Aí, deixa eu pegar o café. Aí, eu sou jornalista, tenho mestrado em ciência da informação, doutorado em ciência da informação, me formei na PUC do Rio. E... Em 95, montei minha empresa de consultoria e internet. Estou com 20 anos de empresa. E comecei a trabalhar tentando ajudar as organizações. Comecei, continuo trabalhando, tentando ajudar as organizações a entrar no mundo digital. Quando eu comecei em 95, eu tinha que explicar para as pessoas o que era a internet, o que era o website. E aí, depois que ele entendia, eu tinha que dizer quanto eu cobrava, o que eu ia entregar para ele. Então, comecei bem do início, porque em 93, eu comecei a trabalhar na Rede Nacional de Pesquisa, que foi o início da internet no Brasil. Eu trabalhava no Alternex, lá no Ibase. Cheguei a ser coordenador do... Esse foi o primeiro provedor de acesso brasileiro. Aí, fiz várias coisas com eles e tal. Aí, me chamaram para ser coordenador. Fui o primeiro jornalista a ser coordenador. Sempre era agente técnica. Fui o primeiro. Mas aí, eu falei, vou montar minha empresa e vou começar um voo solo. Então, desde 95, eu tenho empresa, eu tenho mais de 500 projetos na área de internet. Tudo que você possa imaginar, eu já fiz. Tudo que você possa imaginar. Empresa grande, empresa pequena, site, software, tudo. Muita coisa. Então, eu comecei a entrar um pouco mais na área da academia por uma necessidade do mercado. Eu vou mostrar por que na apresentação, no início, eu vou apresentar um pouco isso. Mas o que acontece? O cenário é muito complexo que a gente está vivendo. Não é simples de entender o que está acontecendo. Então, eu comecei a perceber que eu estava perdendo valor, a minha empresa estava perdendo valor e eu não estava mais conseguindo atender os meus clientes. Então, em 2006, eu comecei a dar aula lá na COP, com o pessoal do CRI, com o Marcos, com o Cavalcante, e nós escrevemos um livro em 2006 chamado Conhecimento em Rede. Esse livro foi esgotado. Ele teve, inclusive, como um livro indicado no concurso do BNDES, um livro que foi bem badalado. E esse livro tinha uma ideia de que as organizações estavam precisando criar redes internas nas organizações. e lá o curso era Gestão de Conhecimento. Então, a gente precisava criar conhecimento em rede. Foi o primeiro livro que falou no Brasil sobre o Web 2.0. O Web 2.0 se inicia como conceito e toda essa ideia toda de banda de participação e tudo começa em 2004. Então, a gente lançou o livro em 2006. E o livro tinha dois partes. A primeira parte do livro era uma parte cenário, que existe uma mudança muito forte, etc. E parte 2 era metodologia. Como ajudar, como uma empresa poderia trazer para dentro da organização conhecimento em rede. Quer dizer, como é que trazer o Facebook para dentro da empresa? Como é que seria a possibilidade de você ter participação, colaboração? Então, a gente criou uma metodologia que era uma metodologia vamos pegar um setor dentro da empresa e vamos capacitar aquelas pessoas nessa visão do mundo digital, etc. E aquele setor vai começar a ter resultados, vai começar a apresentar soluções e vai ser uma coisa tão bacana que vai se disseminar na empresa e a empresa então entraria nesse processo de conhecimento em rede e passaria a ser mais participativa, mais colaborativa, etc. E aí fomos a... Eu adotei essa metodologia na minha empresa e saí fazendo. Aí tive uma experiência de quatro anos experimentando essa metodologia. Que é mais ou menos o que muita gente está fazendo. como é que a gente traz essa participação que está na internet para dentro das organizações tradicionais. Quando foi 2010 eu entrei em crise profissional porque eu percebi que não estava funcionando. As organizações não estavam aceitando aquele modelo. Vários sintomas. Ou era a direção que acabavam não apoiando o projeto ou era um setor do lado que dizia que não era para funcionar daquele jeito. Sempre o pessoal muito empolgado. As pessoas. Mas a organização não recebia aquilo. Não funcionava. Então eu terminei minha tese de doutorado que foi uma tese sobre macrocrise da informação. E aí eu comecei a tentar entender por que não tinha funcionado. E aí comecei a escrever o livro de 2013 que é esse livro que está aí. Nesse livro eu fiz uma revisão no cenário e fiz uma revisão na metodologia. E eu vou mostrar isso um pouco para vocês aí eu já acho que a gente pode começar a mostrar algumas coisas. Eu fiz uma revisão que é o seguinte. Comecei a achar que existiam problemas um pouco maiores em relação a essa implantação. E que a gente tinha que construir essa metodologia. Então eu comecei a fazer isso dentro das organizações. Eu acho que esse é o mais importante. Eu resolvi fazer a teoria. Em vez de ir para a academia escrever artigos acadêmicos etc. Eu entrei para dentro das organizações. Tive um ano na Petrobras com um grupo de estudo. Tive um ano no BNDES com um grupo de estudo. Tive um ano na Prodesp com um grupo de estudo. Então eu comecei a vender grupos de estudo. Gente, vamos pensar o que está acontecendo? E aí comecei a desenvolver a teoria dentro das organizações. E ela ganhou consistência justamente porque ela foi feita dessa forma. E aí comecei a dar aula na Elia Alonso, comecei a dar aula no CRI, comecei a dar aula na Faixa, tudo pós-graduação e sempre apresentando as teorias, as possibilidades e discutindo com as pessoas. Aí comecei a fazer aulas em Company, dei aula na Vale, na Natura e aí apresentava as ideias e as pessoas diziam nada disso aqui por aqui e a gente ia conversando, discutindo, conversando, discutindo e foi consolidando esse processo. Então eu queria começar a minha apresentação com o Casey. que é um case bastante atual, inclusive hoje está tendo uma manifestação dos taxistas contra o Uber na cidade. Ah, manifestação contra o Uber? Isso. Então, eu trago esse case para a gente analisar o seguinte, suponhamos que uma cooperativa de táxi há quatro anos, três anos atrás, estivesse uma cooperativa razoável, grande, e está fazendo um planejamento estratégico para os próximos um ano, dois anos. Então eles vão lá para Campos do Jordão, se reúnem lá, discutem lá as coisas e tal, pegam o planejamento estratégico do ano passado, dão uma atualizada naquele planejamento estratégico, aí falam assim, tem um pessoal ali da cooperativa ali que resolveu mudar o call center, estão fazendo um trabalho de fonoaudiologia aqui da telefonista, e aí eles resolvem fazer um planejamento estratégico e vão fazer o planejamento estratégico deles, fazem umas mudanças, não sei o que, discutem duas horas, o resto é tomando cerveja, jogando futebol, jogando sinuca, não sei o que, porque é uma coisa de atualização de planejamento estratégico, quando eles entram voltam para começar a operar, aparecem os aplicativos, e uma cooperativa que tinha 500 carros, hoje tem 30 carros, que cobrava 600, 700 reais de cada taxista, hoje está lá com a placa pedindo, pelo amor de Deus, para os taxistas voltarem, e eles não vão voltar, não tem mais Campos do Jordão. Então a pergunta é o seguinte, é isso que eu quero trazer para a gente começar a discutir, o que que deu errado, o que que esses caras fizeram de errado, o que que eles, naquele planejamento estratégico, deveriam ter feito para evitar de nunca mais poder ir para Campos do Jordão jogar bola e sinuca, o que que aconteceu ali? Então todo o meu esforço que eu fiz nesses últimos anos foi para entender o seguinte, qual é o erro estratégico que está acontecendo nas organizações? E como é que esse erro estratégico pode ser corrigido? Porque não adianta aquele papo, ah, ninguém pode prever o futuro, vamos rezar. Se é assim, para que que você tem ciência, para que que você tem gente que estuda? Você tem que apresentar alguma coisa para a pessoa, baseada em alguma informação mais concreta. Então, eu cheguei a uma conclusão que a gente tem dois tipos de estratégia. A gente está praticando um modelo de estratégia, que é o modelo de estratégia que eu estou chamando indutivo. Às vezes eu uso o incremental. Esse é o modelo de estratégia que a gente está usando. Esse modelo de estratégia, ele funciona muito bem naquele modelo ali, céu de brigadeiro. Eu conheço todo o cenário, eu sei totalmente quem são os meus concorrentes, eu sei exatamente como as coisas funcionam, aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar a economia, eu vou olhar o mão de obra, eu vou olhar o modelo político, o que vai acontecer, os fornecedores e tal, e eu defino a minha estratégia a partir de um cenário conhecido. Só que o que acontece hoje nas organizações é uma estratégia dedutiva. Por que você tem que trabalhar com uma estratégia dedutiva? Porque o cenário está ali, cheio de nuvens. A pessoa não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Ela não sabe se tem um garoto numa garagem, bolando um aplicativo, que vai derrubar aquela organização. Então, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte, estamos praticando no mercado um tipo de estratégia que ela não é aderente ao cenário que está aí. Todos os estrategistas vão dizer, ah, tem que fazer isso, tem que pegar as forças, tem que trabalhar com isso, etc, etc. Mas está trabalhando com uma estratégia dedutiva, que era mais ou menos o que o pessoal da cooperativa. Então, a primeira coisa que eu diria para o pessoal da cooperativa de taxa é o seguinte, não trabalhem com a estratégia dedutiva. Temos que trabalhar com a estratégia dedutiva. O que é a estratégia dedutiva? Então, eu tenho que entender que tempestade é essa. Eu tenho que tentar entender o que está mudando, qual é a principal força que hoje altera o cenário. Eu preciso entender que força é essa. Então, quando a gente vai fazer isso, a estratégia indutiva, indutiva, o que ela vai fazer? Ela trabalha com forças conhecidas, ela percebe, ela conhece todas as forças que estão no mercado, ela já identificou as forças, ela vai trabalhar com ciclos mais curtos, porque não há necessidade de você fazer longos ciclos, e você vai então, normalmente, esse tipo de estratégia, a pessoa trabalha muito no emocional, ela trabalha muito no emocional, ela trabalha com vou conversar com fulano, vou ver ciclano, vou ver como é que as coisas estão, etc, etc. É um tipo de trabalho. Aí você vai dizer, ah, né, vou ser contra a estratégia indutiva? Não, vou ser a favor da estratégia indutiva, depende do cenário. Eu não posso ser a favor de antibiótico para qualquer situação, nem posso ser a favor de xarope para qualquer situação. Se é xarope, depende da tosse, se for uma pneumonia, é antibiótico, se não for... Então, a primeira coisa que eu percebi é que para um cenário disruptivo, a gente tem que começar a trabalhar com outro modelo de estratégia, que é uma estratégia dedutiva. As organizações têm que começar a fazer uma discussão dedutiva. O que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito complexa que não permite que você trabalhe com emoção, sentidos. Você tem que trabalhar como? Razão e conceitos. Você tem que entender que força, qual é a principal força hoje que está alterando o cenário? Qual é a principal força que está alterando o cenário? E aí, o que acontece? Aqui, você tem um paradigma, a teoria e a filosofia, elas estão trabalhando com... Aqui eu tenho um paradigma e aqui eu começo a tentar questionar o meu paradigma. O que as pessoas estão fazendo no mercado? Ela vai com o mesmo paradigma e diz assim, eu acho que esse é o paradigma. Eu acho que este é o modelo... Eu já conheço o mercado, eu já sei como funciona o mercado. Ele tem que dizer, não, eu não conheço o mercado. Ele tem que desconfiar do que está acontecendo. Ele tem que criar uma desconfiança. Então, ele tem que começar a questionar os seus próprios paradigmas. Isso aqui tem a ver com estratégia dedutiva. Então, a estratégia dedutiva, e aí é o primeiro passo para a gente começar a... E eu diria isso para o pessoal da cooperativa, a gente tem que rever os paradigmas, tem que rever as estratégias, tem que gerar ações compatíveis. Então, a estratégia dedutiva é a base do que a gente está chamando de inovação participativa. Porque eu não vou para o mercado achando que eu conheço o mercado. Eu digo assim, cara, esse mercado está estranho. Então, o que está acontecendo? Quais são as melhores teorias para eu entender isso? Qual é a força principal que está acontecendo? Que força é essa que está mudando as coisas? E às vezes você, por exemplo, você vai pegar uma faculdade de medicina, você muda o currículo de medicina, por exemplo. Mudou o currículo de medicina, são seis anos de faculdade, dois anos de residência. Então, para o médico, para você poder avaliar a mudança de currículo, são oito anos. Mais uns quatro, cinco anos de mercado, quer dizer, então em 15 anos você avalia se aquela mudança de currículo foi positiva ou negativa. Agora, se você tem, por exemplo, às vezes você está querendo ver uma força, de repente aquela força atua no médio e longo prazo e você está querendo entender uma força sem olhar para uma coisa mais ampla e mais longa. É isso que você tem que entender. Então, a gente tem que partir para isso. Então, quando eu falo um pouco, às vezes a aula ela cai para uma coisa teórica e filosófica e às vezes alguns alunos e eu comecei a melhorar isso, as pessoas falam, ah, mas a questão da teoria, né? Então, o que eu digo é o seguinte, o estrategista, quando a pessoa fala assim, ah, essa discussão é muito teórica, eu falo o seguinte, não, ela não é teórica, é você que é muito operacional. Por que? O que faz o estrategista? O estrategista trabalha com teoria. Ele constrói um cenário, cenário não é um, não é apertar botão, é construir um. Então, o que é a teoria? É as forças em movimento. Então, eu tenho que entender que forças em movimento. Então, o que eu acho que está existindo hoje como problema nas organizações, é que as teorias das organizações, elas não estão eficazes, e ela não consegue visualizar a melhor estratégia. Então, a partir daí, ela começa a ter problema de o que ela vai se posicionar. Então, o problema que a gente tem hoje é que as teorias que embasam as estratégias das organizações, elas não são eficazes, porque elas não conseguem entender o que está acontecendo. Então, estava mostrando, essa teoria, que eu chamo de teoria líquida, ela foi desenvolvida junto com essas organizações. Fortemente ali na Iplan Rio, que eu estou trabalhando há três anos, que é uma empresa de informática aqui do Rio, um ano na Petrobras, estive na Vale, foi uma coisa mais curta, na Prodesp, um ano, na Dataprev, um ano e meio, no BNDES, a gente criou um grupo de reflexão, foi um ano e pão. Quer dizer, então, não é uma teoria que eu estou chegando aqui, olha, o que acordou de manhã e está tendo uma ideia. É uma coisa que a gente vem discutindo dentro das organizações. É por isso que ela foi ficando consistente. Aí tem as experiências das aulas, aí tem o negócio do livro, e aí tem uma conexão com o Pierre Lévy, com a Escola Canadense de Comunicação, que foi a escola onde eu acho que vai ajudar as organizações a ter uma visão mais consolidada do que está acontecendo. Bom, então qual é o diagnóstico? Resumindo, como a gente tem meia hora, eu vou resumir bem o que está acontecendo. Nós estamos iniciando uma revolução cognitiva disruptiva. Esse é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico que eu cheguei. Então, o que está acontecendo na sociedade hoje? Estamos vivendo uma revolução cognitiva disruptiva. Uma revolução cognitiva disruptiva é um fenômeno raro na história. E não acontece sempre. Segundo a Escola Canadense, Comunicação nós já tivemos três registros de revoluções cognitivas disruptiva. Três ao longo da história. Então, a gente tem aqui a chegada da fala há 400 mil anos, a chegada da escrita há 10 mil anos e a chegada do digital há 40 anos. Então, é um movimento de mudança muito profunda numa coisa básica do ser humano, que é as tecnologias que permitem a gente se comunicar, trocar, conhecer, se informar, consumir. É a coisa mais importante. Uma revolução cognitiva é o evento mais importante que existe na história humana. Não existe outro, porque ele faz mudanças profundas na sociedade. Então, dentro do que a gente está estudando, o que a gente chegou? Chegou a três modelos de revoluções cognitivas. O primeiro modelo, a gente tem evoluções cognitivas, como foi o caso do rádio e da televisão. Depois você tem revoluções cognitivas incrementais, foi a chegada da prensa, do alfabeto. E você tem revoluções cognitivas disruptivas, que é o que está acontecendo agora com a internet. E qual que é o indicador para ver se é uma coisa ou outra? O indicador é a descentralização de poder, movida por uma tecnologia. Quando você tem, por exemplo, rádio e televisão, não há uma descentralização de poder. Há, pelo contrário, uma consolidação de uma estrutura de poder que está montada. Então, se você pensar isso em termos de consumidor, o consumidor, ele continua na mesma posição, com o mesmo poder que ele tinha. No momento que eu tenho uma revolução cognitiva descentralizadora, o consumidor passa a ter um poder que ele não tinha. E no momento que ele passa a ter um poder que ele não tinha, ele começa a se manifestar na sociedade e ele começa a exigir coisas na sociedade que ele não estava existindo. Muda completamente o cenário das trocas. O mercado se altera. Então, uma revolução cognitiva disruptiva é uma que altera profundamente. Eu vou mostrar para vocês que não só altera o modelo do consumidor, tem mudanças, no caso. Em todas elas, existem mudanças biológicas no cérebro, biológicas no cérebro e existem mudanças de estrutura de governança que a gente vai chamar um conceito chamado governança da espécie. Você muda o modelo de governança da sociedade. A sociedade tem uma governança que não tem a ver com as organizações, tem uma coisa que é prévia, é moldada pelas tecnologias cognitivas. Então, a gente tem três eras, a era cognitivo-oral, a era cognitivo-escrito, a era cognitivo-digital e aí a gente tem, e aí tem a ver com essa discussão, quando você introduz uma nova era, você introduz essa era, você traz uma gestão da espécie, uma governança nova da espécie. Essa é a dificuldade. Foi para isso, foi por isso que as organizações e é por isso que as organizações estão rejeitando esse modelo. Porque as organizações foram criadas num modelo escrito. As organizações foram criadas para esse modelo aqui. Depois eu fiz uma comparação disso com os insetos, vou mostrar por que eu fiz essa comparação, só para facilitar. As organizações estão estruturadas num modelo piramidal, num modelo que é muito próximo dos mamíferos que trabalham com o líder alfa. Tem um líder alfa que controla tudo, que coordena tudo, mas esse líder alfa tem uma limitação de tamanho para você poder fazer o gerenciamento. Então, o que acontece aqui? Qual é o principal motivo dessas mudanças todas que estão acontecendo? E aí a gente chega nesse gráfico que está aí. Quando você consegue, a partir de 1800, com as reformas liberais que começam aqui, a partir de 1450, com a chegada da prensa, em 1800 você tem um pico demográfico no mundo, chegada da república e do capitalismo, a descentralização de poder que eles fizeram, a capacidade que você teve de inovação a partir do capitalismo e da república, fizeram com que a gente tivesse a partir daí um pico demográfico. Esse é o motivo, essa é a principal mudança que está acontecendo na sociedade. Tudo vem em função disso. É uma mudança biológica. Então, quando a gente coloca isso no Brasil, você vai ver que ali em 1889 mais ou menos bate e aí você tem no Brasil, você tem 30 milhões a partir de 1900 e você tem um pico demográfico de 1900 para agora, você sai de 30 para quase 200, você tem mais ou menos a mesma proporção do mundo, sete vezes. Aqui o Rio de Janeiro, ali, para você ver como foi rápido, eu botei ali meu avô em 1900 com 811 mil habitantes no Rio de Janeiro e quando eu boto meus gêmeos ali na frente, já em 2000 e pouco, você já tem 5 milhões e 800 mil pessoas morando no Rio de Janeiro. Então, por que que isso gera revoluções cognitivas e gera mudanças de governança? Porque isso vai gerar um aumento de complexidade porque quando você tem em 1800 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, você tem 3 bilhões de pratos de comida todos os dias em termos de complexidade. Não é toda semana nem todo mês, todos os dias 3 bilhões de pratos de comida. E hoje, o sistema produtivo hoje tem que produzir 21 bilhões de pratos de comida. Então, quando você coloca isso e aí os estudos do pessoal, isso aqui é um estudo de complexidade, aumento de quantidade tem a ver também com aumento de qualidade, de diversidade. Então, o aumento da complexidade, ele aumenta a complexidade. então cada vez a gente está vivendo num mundo mais complexo e cada vez mais o modelo de governança que a gente tinha está ficando obsoleto. Ele não consegue resolver determinados problemas, ele não tem estrutura para resolver. E aí você tem uma série de problemas que você precisa resolver que você não tem. Escola, hospital, comunicação, vestuário e tudo. então aí vem a conclusão principal para a gente poder começar a falar de estratégia dedutiva e a gente começar a dizer qual é a mudança que tem que acontecer. Qual é a descoberta que a gente está tendo em relação ao mundo? Tudo isto aqui é móvel. Tudo isto aí é móvel. O ser humano é a única espécie, o único mamífero que tem a possibilidade de aumentar a demografia. Nenhum outro mamífero pode aumentar a demografia porque o modelo de governança de comunicação e de produção de sobrevivência são fixos, são genéticos, eles não podem mudar. O ser humano é uma tecnoespécie. Então o que acontece? Conforme você vai aumentando a demografia, você vai precisando fazer ajustes na comunicação, na produção e na governança. Essa é a descoberta que a gente está tendo. Então o que está se tratando hoje é quando você aumenta a demografia, necessariamente você vai ter uma crise produtiva, uma crise de comunicação e uma crise de governança. Determinados problemas você não vai mais conseguir resolver com o modelo da governança anterior. Porque aí, o que acontece? O cara fala, mas pô, de 1800 para cá veio crescendo, mas o problema é que você não tinha comunicação para resolver o problema. Sabe o que você faz quando você não tem uma comunicação para resolver esse problema? Sabe qual é o problema que você tem? você vai sufocar o consumidor, você vai massificar, você vai segurar a diversidade. Então você começa a massificar, você segura a diversidade. A crise que você vai ter você vai centralizando, as organizações vão ficando centralizadas, que é o que aconteceu no século passado. Então, o que acontece ali? Aí eu coloquei a figurinha ali, a gente vai mudando o modelo de governança da sociedade. Ela não é fixa. Por que ela não é fixa? Porque a demografia não é fixa. Não existe a possibilidade de você dizer ah não, o ser humano vai ficar, não vai porque a demografia vai exigir determinados problemas, cada vez, é o trânsito que você vai resolver com o Uber e com o Waze, é o problema do hotel que você vai resolver com o AirBnB, é o problema de venda de produtos que você vai resolver com o Mercado Livre, você vai criar um novo modelo de solução para resolver o problema complexo que você tem. Então você começa a dar para uma organização a base teórica para ela começar a tomar decisão e entender o que está acontecendo. E eu não estou apresentando dados para vocês que eu tirei da minha cabeça, são dados concretos. E tem lógica, isso que a gente foi construindo ao longo desse tempo, é que isso mostra uma certa lógica. Você tem que chegar para o caso e dizer olha, está acontecendo isso, a lógica é essa. Então você vai consolidar essa lógica. Então o que acontece? A gente, tivemos aqui, a espécie humana, ela tem uma espiral e conforme a gente vai aumentando a demografia, a gente vai passando por determinadas governanças cada vez mais complexas e cada vez mais sofisticadas por causa da demografia. Se você não fizer essa evolução, o que vai acontecer? você vai começar a ter crises porque o modelo da governança não é compatível com o tamanho demográfico. E aí a gente entra na questão do seguinte, mas, Lepô, para onde nós estamos indo? E a gente vai entender que, como eu estava vendo aqui, nós estamos indo agora em função de sermos 7 bilhões, nós começamos a imitar o modelo dos insetos, principalmente das formigas. Então, como é que é o processo das formigas? As formigas, elas trabalham nesse modelo aqui, elas deixam rastro. A gente está criando uma comunicação nova, que é a comunicação matemática, a comunicação algorítmica, que ela deixa rastro. Então, como é que ela deixa rastro? Eu vou lá no mercado livre e digo, olha, comprei, gostei, não gostei, comentei, curti, não curti. A partir dali, eu consigo que o mercado livre não precise ter gerente para dizer se o cara está funcionando ou não. Eu crio uma nova modelo de governança. Isso é um novo modelo de governança. Eu crio uma mega plataforma que eu permito que pessoas comecem a negociar uma com as outras desconhecidas. Tem todo um estudo econômico mostrando que toda vez que os desconhecidos se encontram e começam a fazer negócios, há uma revolução na sociedade. Porque o problema é que os desconhecidos não confiam nos outros. O que surgiu com a escrita? As pessoas começaram a fazer contrato, aí os desconhecidos começaram a fazer negócio. Até então era na boca. Então, no momento que você começa a confiar no cara do Uber, no cara do táxi, começa a confiar no cara do mercado livre, você começa uma mudança profunda no modelo de fazer negócio. E a mesma coisa você vai ver aqui no nosso caso aqui da estante virtual. Toda ela baseada. Você vai ver isso aqui também no Taxi Beat. Qual é a distância que o cara está, o que tem no carro dele, quais são as estrelinhas que ele tem. Então, você vai começando a perceber que todo o movimento que está gerando valor na sociedade hoje vai na mesma direção. Colocando uma nova governança. Essa nova governança trabalha com a comunicação algoritmo-matemática e essa comunicação permite que você comece a resolver problemas complexos que você não resolve com a atual governança. Então, aqui eu quero mostrar um videozinho para vocês para a gente consolidar esse... Então, aqui é o modelo das formigas para vocês verem como é que a coisa bate. As formigas, elas... A comunicação das formigas é uma comunicação que já é feita para grande volume de membros. Então, como é que as formigas resolveram o problema delas? Elas criam um rastro químico e esse rastro químico é o indicador de o que cada um... Quer dizer, cada formiga pode ser uma líder dependendo da situação. Então, toda... Aqui, quando você tem o fogo ali, você começa a bater a cabeça, você cai a conexão. Então, elas são dependentes desse rastro. Elas não têm um gerente para dizer para onde as coisas têm que ir. Elas vão se entendendo através do rastro. No momento que elas recuperam esse rastro, elas voltam e vão para o formigueiro. E eu vou mostrar o laboratório. Aí, elas recuperam esse rastro. Então, o que acontece? Essa conexão das formigas... Essa conexão que as formigas fazem é um modelo que a gente está simulando isso através de algoritmos, através da comunicação química. Então, para elas voltarem para o formigueiro, para elas saberem onde é que tem comida, para elas poderem atuar, elas vão trabalhar nesse modelo. Então, aqui a gente tem uma formiga, olha aqui, ela está deixando um tipo de rastro. Esse tipo de rastro é mais ou menos dizendo para as outras, olha, eu estou aqui procurando comida. No momento que ela acha comida ou ela vê um vídeo no YouTube, aqui no caso, uma pessoa, ela vai voltar, olha o que ela vai fazer, ela vai curtir a comida dela. Ela vai deixar um rastro. Ela vai dizer, aqui tem uma coisa boa. Quando ela deixa o rastro, ela não precisa avisar para um gerente, olha, aqui é uma coisa boa. Ela já deixou o rastro dela. Então, é um modelo de comunicação que você começa a lidar com problemas complexos. Aqui ela faz um WhatsAppzinho aqui com a outra, mas o mais importante, o mais importante é isso. Aí você vai pegar o Waze, por exemplo, você vai ver que o Waze é igualzinho ao modelo das formigas. Você tem ali as pessoas, que estão ali conectadas no modelo de rastros, eles vão avisando aqui como se fosse o modelo das formigas, eles vão avisando e a partir daí, ele vai ganhar um chapéuzinho porque ele vai ser identificado como uma pessoa útil para, entre aspas, o formigueiro. ele está identificando. Então, no momento que ele está identificando, ele está deixando um rastro e a partir daí ele está criando uma inteligência coletiva que facilita uma solução de problemas complexos muito barata. então ele avisa que tem um engarrafamento e aí ele já vai evoluindo na comunidade e tem toda uma maneira de você fazer isso para que ele não seja, ele não passe trote, que ele seja um cara que tenha responsabilidade. Então, essa governança, esse modelo de governança, essa nova forma de resolver problemas, aí ele ganhou um chapéuzinho para dizer, olha, ele não é mais um bebezinho dentro do Waze, ele já é uma coisa que funciona, você pode confiar naquilo. Então, é esse modelo, é essa forma de resolver problemas complexos que você não tem hoje dentro da organização. Não vai sair, não vai plantar tomate, vai nascer kiwi, não vai, foi minha fantasia, não vai nascer kiwi. Então, o que a gente está aqui resolvendo? A gente resolve problemas complexos com a participação de massa. Vou dar um exemplo objetivo para vocês, que a gente está discutindo na prefeitura. 9 mil ônibus, 40 fiscais. Como é que resolve esse problema de fiscalizar 9 mil ônibus? botando mais 400 fiscais? Olha o custo disso. E eles 400 fiscais vão resolver a fiscalização? Ou não é melhor fazer um aplicativo na mão de todos os usuários, criar uma plataforma e todo mundo começar a dizer que o ônibus está ruim, não sei do que, e a prefeitura poder saber exatamente quais são as piores linhas e poder trabalhar? não existe outra saída. Porque a gente cresceu muito. É um problema complexo que não tem outra alternativa. E aí, como é que a gente está resolvendo esse problema? Então, eu queria aqui um padrão para a gente poder ver cada área. Você tem áreas que não utilizam as novas tecnologias cognitivas, que é o pessoal que está na periferia, da periferia, já utiliza as novas tecnologias, sente os efeitos da descentralização de ideias, tem alguns setores que sentem esses efeitos, mas ainda não tem um concorrente que está fazendo participação de massa e você já tem gente que está fazendo participação de massa e já está na nova governança digital. Vai haver uma crise, depois é uma discussão mais genérica sobre isso, vai haver uma crise aí em relação a o modelo que você tem dessas estruturas de YouTube, etc, etc. Mas aí, já é uma outra discussão que já está acontecendo. Então, o que eu fiz aqui? Eu apresentei aqui fiz um desenho mostrando aonde está o impacto dessa revolução cognitiva. Então, tudo que vier do centro são ideias, indústrias de ideias, aí eu criei esse modelo de indústria de ideias que a gente chamaria hoje de indústria de mídia, digamos, mas tudo que é líquido, tudo que você não tem no chão, informação, filme, música, tudo que você pode transformar em código, você tem, está no epicentro da mudança. E do epicentro da mudança, você começa a vir para as outras áreas que vão ser afetadas. Todas vão ser afetadas no médio e longo prazo. A segunda área é a área de serviço. Você vê que a área de serviço está sendo bem afetada. A terceira área, a área de produção, televisão, geladeira, etc. Isso também vai ser afetado por quê? Porque o consumidor começa a demandar criar ferramentas aqui e ele começa a pedir mudanças. A Amazon permite que você avalie cada geladeira, cada televisão, cada rádio, etc. Então você começa a ter que melhorar a qualidade desses produtos e por fim vem a área que é a área final, que é a área mais basicona, que é a área dos produtos da natureza, que são os insumos, as matérias. Então, qual é a conclusão dessa parte? Qual é a conclusão que a gente chega como diagnóstico? Qual é o diagnóstico que eu apresento? As organizações atuais vão perder valor continuamente e algumas vão ser fechadas ou vendidas a baixo preço, como é o caso do Washington Post que foi vendido para a Amazon. A TV Globo, por exemplo, se ela tivesse antes do Google ações na Bolsa, eu diria que ela teria R$ 50,00 o preço, hoje está valendo R$ 10,00, R$ 15,00. Por quê? Perdeu a audiência, perdeu o poder aquisitivo a sua audiência e os jovens não estão mais assistindo a TV Globo. Então, em termos de valorização, ela caiu. O valor está sendo gerado por novas organizações que conseguem resolver problemas complexos com participação de massa. Se você não tiver possibilidade de fazer participação de massa, a tua empresa está perdendo valor, independente da área que você está trabalhando. Porque alguém vai fazer isso e você não vai conseguir fazer. Eu estou agora começando um projeto lá no Espírito Santo e eu disse isso para o governador. Eu falei, olha, a gente começa a mexer em determinadas áreas que você não tem solução. Você não tem como resolver um problema, por exemplo, ele queria fiscalizar o desmatamento. Aí ele botou um helicóptero do governador. Como é que ele, com o helicóptero do governador, vai fazer desmatamento? Você tem que botar um celular na mão das pessoas. Organizações tradicionais não foram estruturadas para essa nova governança digital. Participação de massa exige um novo modelo de governança da espécie. O modelo atual da governança da espécie está obsoleto. Não adianta projetos de adaptação de dentro para dentro. É preciso projetos estratégicos, dedutivos, de fora para fora. E aí nós vamos entrar então na saída no diagnóstico. A gente fez o diagnóstico, agora vamos fazer o tratamento. Então, não sou eu que estou dizendo que não está funcionando. Tem um livro que saiu Mídias Sociais na Organização da Gartner. E ele diz aqui que eles fizeram uma pesquisa com 400 empresas nos Estados Unidos e que o resultado da pesquisa é que todas as empresas apenas 10% obtiveram algum tipo de sucesso. O resto, colaboração de massa na organização não funcionou. Esse livro faz uns dois anos mais ou menos. Então, tratamento. Como é que a gente migra? Como é que a gente começa a plantar aqui o hico? Então, primeiro, não se faz dentro da organização. Você cria uma área de migração. Você cria um laboratório estratégico de inovação participativa. Você cria um ambiente separado. Sugestão desse ambiente aparece na Harvard Business Review. Ele sugere que uma empresa saudável tem que ter 10% do seu projeto de inovação sempre dedicado à inovação disruptiva. Esse é um projeto de inovação disruptiva que prepara a organização, bota um pé da organização para trabalhar nesse novo ambiente. Laboratório estratégico de inovação participativa. Então, a gente dividiu em três etapas. Capacitação, tem que ter um forte projeto de capacitação, um forte projeto de prototipação e operação. e aí você coloca os sistemas para rodar. Pode ser uma outra empresa, pode ser uma startup, pode ser uma coisa separada, mas a ideia é a seguinte, é uma nova governança. Não entra, porque as pessoas normalmente falam, ah, entra no laboratório e depois volta para trás. Não volta para trás. É um outro modelo. É outra lógica. É isto que acontece quando a gente tem uma revolução cognitiva. Você tem que criar uma outra lógica. Então, aí a inovação participativa você tem. O gestor aprende com a participação, ele começa a fazer os primeiros protótipos, ele ensina para um algoritmo o que o algoritmo faz, por exemplo, se o motorista começa a furar o sinal e ele começa a receber notícias que aquele motorista está furando o sinal. Qual é a posição? O que o algoritmo faz? Qual é o critério que você faz? Então, o algoritmo aprende o que ele está determinando e o algoritmo então passa a tomar aquela decisão em nome do gestor. Quando a gente fala em algoritmo as pessoas falam ah, eu vou perder a força, não. Ele vai ser automatizado pelo gestor. O gestor passa a ter o algoritmo como uma ferramenta dele. Ele é o cara que tem o login e a senha do algoritmo. E ele tem que programar o algoritmo para o algoritmo tomar decisões num ambiente complexo que ele não pode ficar tomando a decisão porque o tempo que ele vai perder deixa de ser razoável do que deveria ser. Então, dentro da metodologia isso já é resultado do projeto aqui da IplanRio. Nós estamos há três anos desenvolvendo essa metodologia melhorando a metodologia. Então, você tem a pessoa mais topo de linha da organização cria um comitê gestor cria um coordenador executivo e o laboratório então fica dentro dessa cadeia trabalhando para criar projetos dessa área. O objetivo é sair de um modelo piramidal para o modelo em rede para resolver problemas complexos. Isso vai, claro, depender de cada organização de cada estrutura de cada possibilidade. Os objetivos você tem um problema aqui de decisão de tempo e custo que sobe para alguém e desce e você começa a ter um problema que esse é o problema das organizações você tem um problema de qualidade que vai caindo vai aumentando a demografia e você vai aumentando o custo então você não consegue resolver esse problema. então com o algoritmo você coloca tudo isso dentro de um pacote você bota o gestor você bota o usuário e você coloca também ali embaixo o que o pessoal chama de internet das coisas que é o GPS que é o na catraca você pega a informação da catraca você pega a informação de velocidade do ônibus e tal você coloca tudo isso dentro da plataforma para tomar as decisões em função do algoritmo. E aí qual é o objetivo? a organização 3.0 você vai reduzir qualidade tempo e eficácia você vai reduzir o custo e melhorar a qualidade então quando as pessoas falam assim há um projeto desse de inovação participativa qual é a métrica? Redução de custo melhoria de qualidade ou seja é aquela coisa básica de toda organização vou atender melhor com custo menor com custo menor